Olá meninas, tudo bom com vocês? Bom meninas, como eu havia dito no último vídeo, hoje eu vou estar fazendo pra vocês o boutique duplo com a fita número 5. Olha só que espetáculo que fica. Fica muito lindo, aqui eu tô mostrando pra vocês, é na fita de cetim, tá? Mas no vídeo eu vou estar fazendo na de gorgorão. Meninas, mas fica muito bonito mesmo, olha só. Tá? Então, eu vou estar trazendo pra vocês mais essa dica, né? No vídeo anterior eu fiz na número 3, e agora eu vou fazer na número 5. Eu vou estar utilizando, meninas, dois pedaços de fita, aqui. Cada um tem 55 centímetros, tá? Cada um tem 55 centímetros. Essa fita aqui que eu tô utilizando, ela é de gorgorão, da marca Sanding, tá? E eu comprei com a Biafitas, tá? Ela vende, vende por metro, e muito bom atendimento delas, tá? Se vocês não tem com quem comprar e tiver interesse, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, tá? Então, meninas, vamos lá. Com esse pedaço de 55 centímetros, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar uma ponta com 5 centímetros. Venho aqui e marco essa ponta. Dessa forma. Deixar isso aqui de lado. E aí, a gente vai fazer o laço boutique, né? Da forma tradicional mesmo. A gente traz aqui, ó, a ponta aqui na marcação. Marca aqui o meio. Assim. E aí, nós vamos fazer o nosso laço. A parte da ponta, ela vem aqui por baixo da fita. Né? Aqui assim. E a parte de cima. E essa aqui, que não tem ponta, fica na parte de cima. Dessa forma. Aí, aqui eu vou colocar um alfinetezinho. Quando eu coloco esse alfinete, eu já venho aqui, dobro e marco. Né? Tem que fazer as marcações certinhas pro laço ficar certo. E aí, venho aqui no meio, ó. Bem aqui, ó. Certinho. Venho com a marcação no meio, é, aqui, né, desse oito, desse símbolo do infinito. Trago aqui. Deixo ela bem reta. Assim. E faço da mesma forma do outro lado. Espero que vocês consigam ver as marcações aí, pra que vocês possam entender. Aqui assim. Deixa eu ver se tá tudo certo. Dou uma ajeitadinha. Tiro o alfinete e seguro aqui todas as partes. Aí, você pode virar aqui e ver se tá tudo certo com o laço, né? Tudo certinho, vou alinhavar. Me perguntaram, meninas, qual linha que eu uso. Eu uso linha de pipa, tá? Pra fazer esse tipo de trabalho aqui, eu uso linha de pipa. Ó, é dessa daqui, ó. De pipa mesmo, sabe? Que vende em papelaria. Eu tenho outra aqui. Aqui, ó. É linha de pipa, tá? Essa é a linha que eu utilizo. Tem outra linha aí, só que eu não encontro aqui onde eu moro. Então, infelizmente, eu tenho que usar essa aqui mesmo. Mas, ela é muito boa. Tá bom? Então, vamos lá alinhavar. Eu soltei aqui. Não precisa contar a quantidade de pontos, não, tá, meninas? Esse laço aqui, como ele vai ser duplo... Não precisa alinhavar ele igual quando a gente faz o outro, não, tá? Aqui. Já fiz o meu laço. Aqui eu vou colocar os dedos aqui dentro, né? Igual eu fiz no último vídeo. E vou esticar ele, pra que ele fique bem esticadinho assim, pra que fique bom pra gente fazer ele duplo, tá? E eu vou fazer o outro. Essa parte, meninas, eu vou acelerar, tá? Eu vou fazer o outro da mesma forma que eu fiz esse daqui. Eu vou acelerar só pra que o vídeo não fique grande, tá bom? Agora, eu já tô aqui com meus dois lacinhos prontos. Eu já dei uma esticadinha aqui assim nos dois, dessa forma, tá? E aí, eu vou colar eles. Aqui, eu vou dar um pinguinho de cola aqui nele. Só um pouquinho. E aí, eu vou colar ele aqui, ó. Aqui, a gente aperta, tá? Segura, pra cola secar. E aí, ó, nosso lacinho já tá pegando forma. Né? Olha só. Aqui, a gente vai cortar as pontinhas. Vamos selar, né? E aí, eu vou dar o acabamento no bico de pato. Aqui, eu tô com um pedacinho de fita. Já dobrei, já selei as pontas. Vou colocar um pinguinho de cola aqui no meio. Vou centralizar aqui a minha fita, que eu vou dar o acabamento. Assim. Aí, aqui eu viro. Vou tá colando aqui o bico de pato. Eu vou colar o bico de pato, meninas, e esperar um pouquinho, tá? Esse meu bico de pato é o de 6,5. A gente cola, segura um pouco, pra não ter risco do bico de pato soltar. Eu passo um pouquinho de cola aqui na fita, pra dar o acabamento. E aí, a gente vai terminar de colar. E aí, a gente vai terminar de colar. E aqui, a gente vai ajeitando o laço, né? A gente amassou ele todo agora, pra dar o acabamento. E aqui, pro final, a gente vai... Abrindo ele aqui. Ajeitando ele. Isso. E olha aí, meninas, o resultado final. Ele fica muito bonito. Ainda vou dar mais uma ajeitadinha nele. Vou dar o acabamento aqui no meio. Acho que eu vou dar... Fazer uma chuva de pérolas. Né? E é isso, meninas. Não tem muito segredo, tá? São dois boutiques. É... Só revisando. Eu usei aqui dois pedaços com 55 centímetros. E deixei 5 centímetros de ponta. Tá? E aí, depois, vocês vão arrumando. Vão arrumando ele. Aqui, que eu tô gravando... Aí, não dá tempo ficar arrumando ele muito, não. A gente faz com pressa, pra gravar o vídeo. O vídeo não ficar muito demorado. Mas aqui, eu vou arrumar ele depois. E dá pra fazer na fita de cetim. E fica muito bonito na fita de cetim. Tá? Fica muito bonito mesmo. Façam aí, que vocês vão gostar. E aí... Tem a opção de fazer na meia de seda. Fazendo um bico de pato. Né? Também fiz um bico de pato. Façam aí, meninas. Vocês vão gostar. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você fizer e quiser mostrar pra mim, mostrar pras meninas, pra que sirva de inspiração. Eu vou tá deixando o link do grupo aí, do Facebook, pra que vocês possam participar, tá? E aí, vocês entram lá e postem as fotos de vocês. Tá bom? Todas vão ser muito bem-vindas. Muito obrigada pra você que assistiu o vídeo até aqui. Beijinhos e tchau, tchau. Beijinhos e tchau.